Olá amigos do YouTube, eu sou o Carnot e este é o meu canal. Obrigado pela visita de cada um de vocês e quero aproveitar e pedir que se inscrevam no meu canal, tá certo? Chame o amigo, a amiga, o primo, a prima, o titio, a titio, o vovô, a vovó, o papai e a mamãe. Eu preciso de vocês, tá certo? Olha galera, pode acionar também o sininho aí para você receber as notificações, os meus vídeos aí no seu celular, tá certo? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá certo? Para o meu canal crescer, tá certo? Você vai estar me ajudando, vai estar dando força para o canal crescer a cada dia, tá legal? Como eu disse, eu preciso muito de você, tá certo? Moçada, vou estar tocando para vocês hoje um modão. Esse modão, eu quero deixar bem claro, é uma das músicas, modão, hein? É uma das músicas mais tocadas, mais executadas por sanfoneiros brasileiros aqui no Brasil, tá certo? Essa música, para você ter noção, ela foi gravada com certeza há mais de 40 anos atrás e é bombada, faz muito sucesso aqui em Goiás, todo o Brasil, mundo afora, não para. Para você ter noção, todo sanfoneiro, quando começa, a maioria das vezes começa por essa música. É uma música fácil, mas muito tocada, uma música muito boa de ouvir, muito tocada, tá legal? Eu fiz dois vídeos dela, vídeo-aulas, um no teclado ensinando aqui a base, ensinando aqui o solo dela, a introdução, e outra eu passei aqui nos baixos a batida dela, tá certo? E eu tenho certeza, a moçada gosta dessa música. E eu vejo aí no YouTube, vários vídeos de sanfoneiros, duplas que cantaram, gravaram, que bombou no YouTube. Milhões de visualizações com essa música. Espero que o meu aconteça isso, hein? Eu conto com vocês, tá certo? Espero que gostem. Não falei o nome da moda ainda, vou falar no final, só para facilitar um pouco. Foi um trio que gravou ela, um trio aqui de Goiás. Isso. E várias duplas, vários trios, regravaram ela. E estão sempre regravando. Em vários estilos, várias, tá certo? Várias pegadas, mas ela não sai aí da boca do povo, tá certo? Então segura aí, vamos fazer. Espero que gostem, tá certo? Segura aí, moçada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa tão desfolhada foi o sereno da madrugada. Gostaram, galera? Então é isso. Essa moda é a moda. Você lembra o nome? Será que lembrou? Claro. Essa moda é a moda o que tem a rosa. Não é isso mesmo? Tá bom. Espero que tenham gostado, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.